Bom, passando pelo município de Schroeder, hoje dia 29 de maio, eu estou entrevistando a Serley, que ela vai passar para nós uma mensagem alusiva à escola de Schroeder I, a atual Elisa Cláudio de Aguiar, que já foi a sociedade particular Schroeder-Strazer-Ans. Então, este ano a entidade comemorou 100 anos. Serley, qual a importância do educandário e a sua participação nos 100 anos dessa unidade escolar? A importância é que lá eu iniciei a minha vida na parte administrativa da escola e lá eu aprendi muito. Então, por isso essa escola foi muito importante para mim. Eu tenho boas lembranças. Meu Deus, agora fugiu. E nesses 100 anos, o que essa escola representou, você acredita, para essa comunidade? Essa escola para a comunidade. Isso. Eu acho que para a comunidade ela é muito importante ali, porque a comunidade é uma comunidade assim muito... É uma comunidade boa de se trabalhar, né? É uma comunidade simples assim, mas muito gostosa de trabalhar lá. Então, eu acho que a escola, ela deve ser muito importante, sim, para essa comunidade. E para você, o que você diria para a comunidade escolar, para a família Elisa Cláudio de Aguiar? Qual a sua mensagem de 100 anos? Ai, eu quero... Meu Deus. Ai, como é difícil as coisas de mim. Para mim? O que eu diria? Que eu tenho, assim, a agradecer a essa comunidade, porque trabalhando lá, naquela escola, né, também contribuiu muito para o meu crescimento profissional. Eu cresci muito trabalhando lá. Então, eu tenho mesmo que agradecer aquela comunidade. E os profissionais que trabalharam comigo também, né? Isso é importante, a gente não deve esquecer as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, nunca a gente deve esquecer as pessoas que passaram por nós, né? Que trabalharam com a gente. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Então, tá certo. Muito obrigado. Você vai arrumar isso depois.